Que a água é um recurso vital para a nossa saúde, você já sabe. Mas sabe por que é tão importante ingerir a quantidade certa todos os dias? Vem comigo que hoje vou te apresentar os benefícios da água purificada. A água que chega até a sua casa pelas tubulações da rede pública da sua cidade passa por um processo de filtragem e limpeza. Porém, no caminho até a sua torneira ou chuveiro, ela passa por canos que possuem impurezas e nem sempre tem a manutenção necessária para mantê-los limpos o suficiente. Por isso, é importante beber água mineral. Aquela que se compra em galões ou garrafinhas, sabe? Ou adquirir um purificador para a sua cozinha. Isso garante que a água que você ingere tenha os nutrientes necessários e não possua grandes quantidades de cloro e outros reagentes químicos que prejudicam a saúde e deixam gosto na água. Entre os principais benefícios da água filtrada está a preservação da saúde. Beber água mineral ou purificada auxilia no trabalho dos rins. E só quem já teve pedra no rim sabe a dor que isso causa. Ingerir grandes quantidades de água diariamente é uma das formas mais efetivas de prevenção. Além disso, ela auxilia no emagrecimento. Ela elimina toxinas e faz com que a retenção de líquidos diminua, acabando com a sensação de inchaço. E aí, esse conteúdo está te ajudando de alguma forma? Aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nós produzimos conteúdo semanalmente para tirar as suas dúvidas e ajudar no seu dia a dia. Muito obrigada! E quem não queria ter uma pele mais hidratada? A boa notícia é que beber água corretamente ajuda nisso também. A água é o principal responsável por levar os nutrientes necessários até a pele para que eles ajudem a diminuir e eliminar as toxinas. Sintomas de ressecamento e fragilidade na pele podem significar que você não tem ingerido as quantidades certas de água. Falando nisso, você sabe quanta água deve beber por dia? Especialistas recomendam 2 litros diários para um adulto. Porém, é importante ressaltar que alguns fatores influenciam nessa quantidade. Em dias quentes, por exemplo, perdemos mais líquidos e desidratamos com maior facilidade, fazendo com que seja necessário ingerir mais água que o normal. O mesmo acontece quando praticamos atividades físicas. Elevar o nível de esforço do nosso corpo faz com que ele necessite de uma maior hidratação para manter-se saudável. A verdade é que a água é o principal elemento para a nossa saúde. Então, lembre-se de se manter hidratado e cuidar do seu corpo para garantir esses e muito mais benefícios para a sua vida. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha mostrado o quanto beber água faz bem. Muito obrigada e até a próxima! E até a próxima!